Pessoal, nós vamos fazer a dança do sabão aqui então. Quem quiser vir aprender como é que se dança, como é que se faz, vão precisar de um pouco de gente desse lado e um pouco do outro lado. Quando a gente for mexer o tal de sabão, todo mundo mexendo, tá? Pode rebolar bastante, né? Quando mais rebolar, mais bonito fica, tá? Vai, Paulo! Quem quer cantar, passa aqui do lado, nós vamos para a profissão, quem tá na direita, passa para a esquerda, quem tá na esquerda, passa para a direita. Tem que rebolar errado. Uno, o que é isso? O que ajuda nós nos versos, ok? Fica do nosso lado aqui, ó. Vamos mexer o PMG! Ai, ai, mexe o tacho de sabão Ai, ai, mexe o tacho de sabão Ai, ai, mexe o tacho de sabão Ai, 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 mexe o tacho de sabão Passa de lado, não esbarre inundição Que leva a pé com meus sabão Passa de lado, não esbarre inundição Que leva a pé com meus sabão Sabão se acabem Sabão se acabem A roupa fica macia, a roupa fica macia Aí, aí, mexe o braço do chão Aí, aí, mexe o braço do chão Passa de lado, não esbarre no tição Que leva perto do meu chão Passa de lado, não esbarre no tição Que leva perto do meu sabão Sabão, mas segão, é ciá Tem que ser bonimô Sabão, mas segão, é ciá Tem que ser bonimô Sabão que acaba e na roupa fica o cheiro E na roupa fica o cheiro Sabão que acaba e na roupa fica o cheiro Quero ouvir você! 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 Salve, mestre raizeiro! Caranguejo! 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 Um grande círculo agora! Cavaleiro com cavaleira! Isso! Maravilha! Pode ser um círculo redondo, não tem problema! O cavaleiro vai dançar com a dama e passar ela para trás, hein? O cavaleiro vai dançar com a dama e passar para trás, agora é só ensaio, hein? Está faltando a mulher agora, gente! Agora era homem, agora mulher! Aí! Então vai! Gente, lembrando que quando o cavaleiro dança com a cavaleira é só passar ela para trás, hein? Vamos fazer de novo mais um ensaio, até aprender! O cavaleiro vai dançar com a dama e passar para trás, agora é só passar ela para trás, O cavaleiro vai dançar com a dama e passar para trás, agora é só passar ela para trás, O cavaleiro vai dançar com a dama e passar para trás, agora é só passar ela para trás, O cavaleiro vai dançar com a dama e passar para trás, agora é só passar ela para trás, E o cavaleiro vai dançar com a dama e passar ela para trás, agora é só passar ela para trás, o pai é mal. No bagunça da marifinha, cara é feito, fez, 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 fez. O pai não dá amarelo, o marido tem que ser Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, 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 o raião da marifinha é caranguejo, peixe, pé. Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, 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 o raião da marifinha é caranguejo, peixe, pé, o raião da marifinha é caranguejo, peixe, pé, pique. O meu amigo se diz pra você, eu vou falar Você não vai se ver, chamou pra que não vou forçar Quando é bom, é bom, é bom, tudo é pé, pé, pé Tu vai arrumar e tu vai ser Quando é bom, é bom, é bom, tudo é pé, pé, pé Tu vai arrumar e tu vai ser Aplausos 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 Se o princípio Aplausos Amém. 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 Amém.